E aí, guys! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, nós vamos continuar nossa série sobre física, pseudo-física 2D, em que o objetivo é que a gente construa algoritmos para permitir que a física dos nossos jogos 2D seja um pouco mais real. Bem, a gente faz isso através de um conceito matemático chamado Valid Integration e, no último vídeo, a gente construiu a nossa caixa. Como você pode ver aqui, a nossa caixa está se deformando muito rápido, porque, por causa das partículas, a precisão que a gente precisa para que o tamanho dos sticks, das nossas varetas, estejam do mesmo tamanho inicial, ela não está acontecendo com apenas uma interação por frame. Então, essa nossa caixa aqui está pior do que marinha mole, e a gente precisa, nesse caso, fazer com que a gente tenha mais interações por frames para que, assim, a gente possa deixar a nossa caixa um pouco mais rígida. Então, o nosso objetivo de hoje vai fazer com que essa caixa, que está se deformando de uma forma muito mais rápida, fique um pouco mais rígida. Então, é isso que eu vou mostrar para você hoje. Então, vamos lá para o nosso código. Então, aqui no nosso código, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos modificar o nosso trecho de código de points, lá na nossa método update. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é mover esse código aqui, esse código que faz a restrição. Qual o objetivo desse código? Verificar se a partícula está ou não dentro do nosso campo de visão, dentro da nossa área delimitada, que é o nosso canvas. Então, se a partícula estiver fora, a gente vai fazer com que ela fique dentro. Só que, como eu falei, a gente precisa, no nosso caso aqui, fazer várias interações para que a nossa caixa fique um pouco mais rígida. Então, nesse caso, a gente precisa tirar esse código daqui para que a gente possa aplicar apenas a restrição se a partícula estiver fora do nosso campo de visão. Então, a gente vai criar um método aqui chamado constraint. Vou já até fazer um ctrl-x aqui nesse código e vamos criar aqui o nosso método chamado constraint. Ele vai receber dois argumentos, argumentos, que é a largura e a altura, width e height. E aí, a gente vai fazer o nosso ctrl-v aqui. Bem, então, a gente percebe que a gente tem algumas variáveis que a gente precisa, como o raio, como a velocidade, como o nosso bals, seja a velocidade em x ou y. Então, a gente vai precisar disso daí. Então, essas duas variáveis foram utilizadas apenas para a restrição. Então, a gente pode fazer um ctrl-x de lá e fazer um ctrl-v aqui. Da mesma forma, a gente pode fazer um ctrl-c aqui, porque a gente vai precisar disso aqui também. Pronto. Então, vamos só conferir se está tudo aqui. Bals está aqui. Speed x. O nosso raio e o speed y também. Então, está tudo aqui que a gente precisa. Então, mais uma vez, a única coisa que a gente vai fazer nessa classe point é isso. É recortar aquele código que estava antes em update e vai fazer agora com que ele fique dentro desse método próprio chamado constraint. Bem, agora a gente vai para o nosso método loop. Por que a gente vai para o loop? O que é que esse trecho aqui de que a gente colocou em constante ele fazia? Primeiro, a gente aplicava a atualização da posição da nossa partícula e depois a gente fazia a restrição, fazia a verificação da restrição para saber se a nossa partícula estava fora ou dentro do nosso campo de visão. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Logo após aqui update, a gente vai fazer então a invocação do nosso método constraint. passando para ele a nossa largura e a nossa altura. Bem, então, isso está aqui. Então, a gente primeiro aplica a mudança das posições da nossa partícula e depois a gente aplica a nossa constraint para verificar se ele está ou não fora do nosso campo de visão. Então, na nossa classe point vai ser só isso. Bem, agora a gente vai precisar fazer uma alteração lá no nosso método loop principal, que é onde faz aqui o jogo acontecer, né? A gente faz esse negócio acontecer. Então, a jogada aqui é o seguinte. É que a gente faça várias interações para que a nossa caixa fique um pouco mais rígida. Por que isso a gente tem que fazer várias interações e não apenas? A gente está fazendo apenas uma interação aqui por frame. Porque a nossa partícula, na hora que a gente faz aquele cálculo, ela não fica na distância correta que ela deveria estar com relação ao stick inicial, com relação ao nosso tamanho da nossa vareta inicial. Então, a gente precisa, nesse caso, fazer mais interações para que essa precisão seja melhor e assim ela não deforme. ela vai ficar um pouco mais rígida. Porque quanto maior a quantidade de interações, maior será a rigidez da nossa caixa. Então, vamos fazer aqui, criar uma propriedade chamada interações, que seria a nossa propriedade de interação. Então, interações. E vamos atribuir, por enquanto, um valor 7. Vamos atribuir 7, por enquanto, e qualquer coisa, como eu falei, quanto maior é esse número, maior o número de interações, portanto, a nossa caixa fica muito mais rígida. Certo? Bem, então vamos lá. Por que a gente precisa disso? Porque depende do material. Às vezes você não quer que a caixa seja assim, desse jeito mesmo. Tipo Maria Mole, porque ela é de um material um pouco mais frágil. Então, nesse caso, você não precisaria fazer essas interações. Mas, digamos que a sua caixa é uma caixa de madeira, ela é mais rígida. Então, a gente tem que fazer com que ela fique mais rígida fazendo essas interações. Então, vamos começar a fazer essas interações. Então, o que a gente vai fazer aqui, nesse caso, é... Primeiro, a gente vai interagir sobre todas as nossas partículas e a gente vai chamar o nosso método Constraint. Porque, para verificar se ela está dentro ou fora do nosso campo de visão, nossa área delimitada. Aqui no nosso caso, a gente delimitou a área do Canvas inteira. Então, a gente está fazendo essas interações. Então, primeiro, a gente vai fazer a interação sobre todas as nossas partículas, verificando se ela está fora ou dentro do nosso campo de visão. Se estiver fora, ele vai fazer com que ela fique dentro. E depois, a gente tem que fazer a interação sobre todos os nossos sticks, que são as nossas varetas, chamando, nesse caso, o método Update. Perceba que a gente não pode simplesmente invocar o método Loop, porque o Loop, ele vem do pressuposto que ele é atualização e renderização. Ele é duas coisas. Só que, nesse caso, a gente não precisa das duas coisas. A gente não precisa ficar invocando o método Loop para ficar atualizando e renderizando. A gente só precisa fazer a atualização. A gente só precisa do método Update, nesse caso, das nossas varetas. Então, a gente vai invocar apenas o Update, porque é o Update que faz a mágica acontecer. É ele que vai permitir que a gente defina que a distância entre as partículas seja igual à distância inicial do nosso varejo, do nosso stick. Porque se as partículas estiverem muito afastadas, elas vão ter que andar, como a gente viu no último vídeo, até a distância correta do tamanho da vareja. Ou se elas estiverem muito juntas, muito perto, a gente tem que fazer com que elas se afastem. Então, esse é o objetivo do nosso método Update de Stick. Bem, e aí depois que a gente faz isso, essas interações todas, é que a gente invoca o método Loop. Ele vai ter mais um Update, ele vai ter mais um render. Então, ele vai renderizar. Então, ele vai deixar ainda um pouco mais preciso, porque ele vai invocar ainda mais um Update, tanto de Point como de Stick. Certo, então, se a gente não errou nada aqui no código, a gente já consegue executar. Vamos fazer isso. Então, vamos executar o nosso trecho de código aqui para ver como é que vai ficar a situação. Bem, então, vamos fazer a atualização da página. Ela já ficou mais rígida. Ela já ficou um pouco mais rígida. Vamos fazer o seguinte, só para que você tenha essa visão melhor. Vamos voltar no nosso código e vamos colocar aqui, ó, zero. Zero de interação. O que é que vai acontecer? Vamos voltar aqui na nossa exibição. Perceba, a caixa tem uma deformação. Você consegue ver isso aqui, ó, naquela caia. Você consegue ver uma suave deformação que ela tem. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos voltar no nosso código e vamos colocar aqui, ó, três interações. Então, vamos agora executar mais uma vez. Ó, como ela já ficou muito mais rígida, quanto maior o número de interações, maior vai ser a precisão das nossas partículas com relação ao tamanho inicial das nossas varetas. Então, as interações vai permitir que a gente tenha uma precisão maior e melhor e com isso a gente vai ter uma caixa um pouco mais rígida. Quanto maior o número de interações, maior será a rigidez da nossa caixa. Eu acredito que três interações já está bom, certo? Já está bom. Eu acredito que... Ah, se eu quisesse um pouco mais, eu poderia fazer mais algumas interações, mas eu vou deixar três mesmo por enquanto. Bem, então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para que você seja notificado dos próximos vídeos. Se você gostou, deixe seu like. Vou ficando por aqui. Fique na paz e até o próximo vídeo. Fui.